Fala galerinha do YouTube, e o que é que vai ter hoje? Vai ter mimimi? Não, vai ter manejo de abelhas nativas sem ferro. Pessoal, hoje eu vou fazer uma multiplicação de urso nordestina, que foge um pouquinho dos padrões convencionais. Eu vou utilizar dois discos de tríade, um enxame, e um núcleo só com alimento de outro enxame. Então é basicamente uma divisão 2 por 1, que talvez você nunca tenha visto. Então é basicamente uma divisão 3 por 1, que é 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 uma divisão Dois mil anos depois Dá pra ver que aí só tem alimento O que é que eu vou trazer pra cá? Um disco de cria de outra caixa Essa caixa que tá com a rainha Vai ficar presa, fechada em outro lugar Beleza? Vou trazer um disco de cria pra cá Vou colocar a tampa Por enquanto Nessa modalidade de visão Eu vou aproveitar essa caixa que era a caixa mãe Vou colocar um disco de cria aqui de outro enxame E a caixa mãe vai ser levada pra outro lugar A caixa que vai fornecer a cria Os discos de cria Essa daqui Aqui só ficou alimento, pessoal Mas é a caixa mãe As abelhas campeiras vão voltar e vão entrar na caixa mãe Nota que só tem alimento aqui Vou pegar agora Desse enxame Um disco de cria pra colocar naquela caixa filha Desse enxame aqui que eu vou coletar o disco de cria pra aquela caixa Beleza? Olha que fantástico Desse enxame que pode vir aqui Todo o disco de cor Mas isso é preciso checa Paravelmente CGI É o incêndio Ài E a caixa mãe Concei Beijo ыхutira Olha o procedimento aqui Vou colocar esse tício de cria aqui Dá um jeito de encaixar ele Assim Vou dar um jeito para ele não encaixar no chão Vamos fornecer mais um Dá para ver aí Princesas em cima do disco de cria Coloquei o disco de cria naquela caixa que só tem alimento Olha que legal E agora eu vou dar a sequência ao procedimento Vou colocar um sobreninho Vou tirar mais um disco de cria Para fortalecer a divisão Só que esse eu vou colocar em cima do sobreninho Beleza Ó Esse aqui Eu vou colocar aqui Em cima do sobreninho Vem mais princesa aí também Agora vou tampar E vou fechar essa caixa aqui Dá para ver que ainda restaram discos de cria nascentes Esse enxame é muito forte É uma das minhas primeiras matrizes Vou fechar ela aqui Fechei Fechei E está terminado O estresse daqui foi fornecer Dois discos de cria O dessa caixa Forneceu A parte de baixo Que tinha alimento Mas não tinha cria E as crias eu coloquei aqui Então as campeiras que vão voltar Vão perceber que aqui é a mesma Parte do ninho E não vão achar estranho isso aí A outra caixa que ficou com a rainha Vai ser fechada por 24 horas E eu vou levar para outro lugar Então está aqui pessoal Divisão Por um método diferente Do que eu estou acostumado de fazer Essa caixa aqui forneceu Um módulo ninho Sem crias Essa caixa aqui Forneceu Dois discos de cria E as campeiras da caixa mãe Que foi levada para outro lugar Vão voltar para a sua caixa antiga Que é essa daqui Essa aí pessoal Se você gostou do vídeo Deixa aquele joinha Se não gostou Deixa o dislike Compartilha o vídeo Para que mais pessoas Tenham acesso ao nosso conteúdo O canal está crescendo Graças a vocês Um abração a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo